Eu fui para a igreja, me converti e resolvi mudar minha vida, resolvi seguir a Deus, resolvi levar uma vida com Deus. Já que meus sonhos não tinham dado muito certo, eu resolvi viver os sonhos de Deus. E pela misericórdia, pela graça de Deus, eu estou aqui hoje vivo, graças a Deus. Tenho uma história triste, muito triste, que é dos meus amigos que se foram, o chorão, o xamprão se matou com o tiro na cabeça. Infelizmente é uma ferida que Deus está curando também, que é algo muito dolorido. Mas o que Deus viu em mim, eu não sou diferente de ninguém, Deus quer amar a todos, Deus quer tirar todos das trevas e trazer para a sua luz. Só que a gente tem que ter um coração arrependido, a gente tem que querer. Deus não vai fazer isso à força na sua vida, Deus quer que você queira, que você clame por Ele. Porque eu tenho certeza que quando você clamar, Ele vai te ouvir, vai te salvar e vai te dar uma nova vida, uma nova chance, assim como me deu. Hoje eu posso não ter todas as riquezas que eu tinha, materiais, na verdade eu não tinha nada. Eu de rico eu não tinha nada, eu era pobre porque eu só tinha dinheiro. E hoje eu tenho muito mais, hoje eu tenho a paz que Deus me deu, que eu nunca tive isso. Eu nunca tive a paz de ficar feliz em qualquer lugar, que nem estamos aqui hoje sentados, conversando. E quando você tem a paz de Jesus, você está bem em qualquer lugar. É o que eu falo para as pessoas, não importa o lugar que você esteja, importa como você se sente. E quando você está em qualquer lugar, você está em qualquer lugar.